Casamento. Para uns um sonho, para outros uma mera formalidade. Mas essa união entre duas pessoas tem reflexo na vida civil e deve ser resguardada para garantir o direito dos cônjuges que é garantido na legislação brasileira. Muitas vezes o impedimento para a realização do casamento é o alto custo, que agora alguns casais de Alfenas vão ficar isentos através de um projeto desenvolvido pela atividade integradora 6 do curso de direito da Unifenas. Não é um processo muito simples, é um processo mais complexo, mas a vantagem é que com o casamento, com essa conversão da união estável em casamento, o casal tem o seu casamento reconhecido desde o início da união estável e não a partir do casamento em si, o que eles poderiam ter feito no cartório. E outra vantagem é a gratuidade, os noivos não pagaram pelas taxas, pelos emolumentos, pelas emissões das certidões, taxas judiciárias, foi totalmente gratuito. Através das atividades integradoras dos cursos da instituição, a Unifenas vem atuando junto à comunidade com inúmeros projetos de relevância para a sociedade. Como do casamento comunitário, que chega a sua terceira edição. Esse projeto desenvolvido conta com a participação direta dos alunos. Nós vemos essa atividade como uma atividade que ela envolve não apenas a obtenção de conhecimento jurídico, mas também um serviço social. É um trabalho de grande complexidade que depende de vários parceiros, não há como a universidade fazer isso sozinho. Nós temos que ter a parceria da vara de famílias e sucessões, seja com a juíza, o Poder Judiciário e também o Ministério Público, o cartório de registro civil e outras empresas que auxiliam na parte de decoração, cerimonial, aquilo que é necessário para que se tenha uma cerimônia que possa satisfazer as expectativas dessas pessoas que estão participando do casamento. No próximo sábado, aqui na Biblioteca Central da Unifenas, será realizada a cerimônia de conversão da união estável em casamento civil de cerca de 30 casais. Mas, vivendo agora juridicamente como casados, isso inibe futuros litígios e principalmente comprovações. No caso de um ou outro, por exemplo, vier a ficar viúvo, para questão de pensão por morte, questão de herança, já está tudo regularizado. Se eles vivessem em união estável, se acontecer na viúves, eles teriam que comprovar primeiro que viviam em união estável para depois peticionar herança, peticionar pensão por morte. Já estando casados, não, eles já têm essa situação toda já regulamentada. Todo o processo de documentação e atendimento aos casais interessados na realização da conversão da união estável em casamento civil foi realizado no Núcleo de Prática Jurídica, onde os acadêmicos vivenciam toda a rotina do trabalho jurídico, juntamente com a parceria do Ministério Público e do Judiciário da Comarca de Alfenas. O Núcleo de Prática Jurídica da Unifenas, ele teve uma participação ativa. Nós atendemos todos os casais que nos procuraram, que fizeram as inscrições para o casamento e solucionamos, junto com os alunos, com os docentes do projeto, todas as dúvidas em questões patrimoniais, nas questões jurídicas, todas que eles tinham para poder ser efetivado realmente essa conversão do casamento. O Núcleo de Prática Jurídica da Unifenas